é por aqui né galera 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 se ligue eu vim aqui atrás da bike agora achei não tava lá na Kombi a bike não tá ligado e agora a missão aqui olha só para você ver velho que que pode deixar que eu piso certinho eu sei como é que é que tem que pisar aqui não pode escorregar mas olha só bicho que treta maluco tem que pisar em cima da madeira né já está não galera minha bike existe ainda velho que doideira maluco a bike tava massa no grau como é que tá agora a bike sofreu mais danos que a do que a do que a Kombi viu velho coelhão mas nada que uma lavada massa nela ela durificada não gosta não para funcionar perfeitamente de novo engraçado que ela ficou parada mas se quebra as coisas se quebram aqui ó não tem freio mais arrancar o freio dali quebrou um pedaço arrancaram aí o negócio aqui é brincadeira se quebrou é isso aí galera eu falei para vocês que seria um resgate é um resgate é um verdadeiro resgate e agora e agora eu tenho que descer ali ó ó eu tenho que descer se liga embaixo da minha tia lá vai descer para dar essa bike e o resgate da da bike ali essa é a bike arroz velho eu não supo aí né a palavra isso subiu pode jogar pode jogar pode jogar que eu pego nos peitos. Filma aí. Filma aí, tio Misael. Resgate da barra. Oxe, calma aí, velho. Vai dar tamanho de marcar no doido aí, só para estendido. Não, tá filmando. Vai. Tira a mão da frente, solta aí. Segura aqui. O velho, o tempo é cruel mesmo aí o bicho. Acorda, né? Eu acho que o pedido ali da frente, eu acho que saiu. Saiu, saiu até o freio daqui, ó. Não sei quanto foi não, mas saiu. Saiu, não tinha. Galera, eu estou aqui com lágrimas no zóio, galera. Galera, o meu skate está aqui, galera. Eu achei que tinha roubado ele, né? Só que quando o tio Misael meses depois me falou... Não, o tio Misael é esse aqui, galera. Alô? É aí, eu mando um alô aí para a galera aí. Meses depois o tio Misael falou... Não, o negócio que anda assim, que tem uma taba que está nas rodinhas embaixo. Eu falei, é esse mesmo. Aí eu falei, será? Porque tinha um shape lá também. Um shape roubaram. O shape é só essa taba. Esse skate aqui... Como eu já comprei outro, né? E estou usando o outro, está aí. Trouxe também o outro, está aí comigo. É. Esse aqui vai ficar para o Ian. Pronto, vai ser do menino mais novo. Vou deixar para ele lá. Reservado. Bom, galera, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui. Agora eu estou aqui e já comecei a mexer, tá ligado? A limpar. E arranquei já uma traleira ali de trás que estava feio lá. Coloquei aqui já no chico. Daqui a pouco o frigobar vai vir para o lugar dele direitinho. E vamos limpando, passando a vassoura, lavar tudo e vai ficar massa. A combosa está aqui de boa. Vamos que vamos. E o corre é esse, velho. Ô, brother. Esse bonequinho, velho. Tem a cabecinha dele, cara, certinha. Que é um fantochezinho, tá ligado? Foda. Foda. Você vê as paradas. Olha aqui o rato. O bagaço. Eu peguei e peguei e peguei. Vou tentar. Vem aqui comigo. Mas ela se inteira, ó. Não te pega direito todo, não. Não está pegando, não? Ela deitada, te pega todo, não. Não, mas aí na outra posição depois para o propósito. Tá ligado? Eu prefiro ficar desse jeito aí. Mostra um pouquinho mais a cara aí. Mas enfim. É isso aí. Vamos acompanhar comigo aí de pertinho aí. E... Ó, esqueci, cara. Olha aqui. Olha para cá. Eu posso ficar em pé, tá ligado? Não tem problema. Ela foi projetada para isso. Tem uma riada aqui, viu, Zé? Depois eu vou ter que fazer essa parada tudo de novo, velho. Mas foi tudo feito? Eu fiz tudo. Eu cortei aqui e fiz tudo. Vou abrir aqui para vocês verem aqui, ó. Segura aí, Zé. Vai lá. Abri o teto. Aqui, ó. Se ligou na sequência da parada? Aí, ó. Você abre o teto aqui. Tem um vidro aqui, pá. E você consegue ficar em pé aqui dentro da Kombi de boa. Sem problema. É isso aí, galera. Não esqueça de compartilhar o vídeo e dê o seu like também. Pode fazer comentário também, valeu? Um abraço. Até o próximo vídeo. É, ué. Falou? Vamos que vamos. Vamos limpando aí.